DJ Yuri 22, é o bravo da putaria Caralhelo Toma bala, 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 toma bala Devagar tu abre as pernas, sempre em cima já pirou Tô, tô com o tesão de urso Veta na, 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 veta, na morte pelou Já tô viciada na pegada do novinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, gostosinho com carinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, gostosinho com carinho Se você tá no baile com as suas amigas Curtindo o momento, tá cheio de manha Cheio de manha, cheio de manha Não se acolhe Me encosta e me empirai E sai em mim pirai Me encosta e me empirai E sai em mim pirai Me encosta e me empirai E sai em mim pirai Não se acolhe Que o livinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber Saca no meu macete Recebo a parte de mim Saca no meu macete Saca no meu macete Passa a buceta na groc Então passa a buceta na groc Então passa a buceta na groc Então passa a buceta na groc Na minha Na minha Na minha Eu vou sentar na picada esse menino Sinto bem gostoso pra você eu te sorrindo Fico rindo Eu vou sentar na picada esse menino Sinto bem gostoso pra você eu te sorrindo Fico rindo Eu vou rindo Eu te sorrindo na picada esse menino Na picada Na picada esse menino Na picada Foi na picada Na picada Eu te sorrindo na picada Eu te sorrindo na picada Eu te sorrindo na picada